Boa tarde, senhoras e senhores, cumprimentando o nosso vice-presidente e vereador Almir Vieira. Eu cumprimento também a todos os demais colegas, as pessoas aqui presentes e a todos que nos assistem. Quero o auxílio da TV Legislativa, por gentileza, para mostrar um vídeo, para fazer um convite para todos que nos assistem e para falar alguma coisa. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Bumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Está aí um vídeo produzido aqui pela agência contratada pela Câmara Municipal. Nós queremos convidar a toda a comunidade, os senhores vereadores, os estudantes de direito que estão aqui também nos acompanhando, porque na próxima segunda-feira, dia 22, na sede da OAB vai haver um curso de capacitação, na verdade um evento de capacitação em relação à transparência da Câmara Municipal. O Portal da Transparência da Câmara Municipal. Antes de eu prosseguir, eu quero ouvir uma parte. Sede, uma parte em nome, vereador. Com a parte concedida pelo nosso orador, vereador Ito. Nobre vereador presidente, essas suas colocações, o Portal da Transparência, a gente sabe que está à disposição há muitos e muitos anos, cada vez mais aprimorando, melhorando. E ainda não consigo entender que quando se publica alguma coisa no jornal, nos jornais, no meio de comunicação, alguém questiona os vereadores ainda. Ali tem um link que é fácil acessar, é fácil localizar, é fácil ver todos os cargos, é fácil ver o valor que cada servidor recebe. Eu não consigo entender ainda que tem pessoas que, por influência até do próprio fato colocado errado no meio de comunicação, acabam lá nas ruas nos cobrando. semana passada foi cobrado pela minha sobrinha, que não entendia, ela viu no jornal, achou que era aquilo. Aí eu mostrei para ela realmente a realidade e ela disse, ô tio, pelo que o tio trabalha, o tio gasta pouco ainda. Então, parabéns, eu acho que esse questionamento, essas colocações é muito importante. Informação ao povo. Muito obrigado, vereador Ito, pelo aparte, eu incluo o seu aparte ao meu pronunciamento. Eu quero, senhoras e senhores, então, convidar aqui, reiterar, convidar a toda a comunidade, esse convite foi feito pela Comissão da Moralidade Pública da UAB, o Observatório Social, vereador Iens Mantal, vereador Silvio, está lá também. Nós formamos aqui, vereador Silvio, um comitê gestor do Portal da Transparência, que é coordenado pelo vereador Silvio Zimmermann, o Duca, que é assessor, o Eduardo, é isso, não é? Nós chamamos de Duca, que é assessor do vereador Silvio Zimmermann, também está trabalhando com muito afinco, com muita dedicação, tem muita experiência nessa área. Servidores de carreira aqui, me ajude, vereador Silvio, para eu não esquecer de ninguém. Nós temos a Dulce, temos também o doutor Lessa, que é o nosso procurador-geral, eu também ajudo, supervisionando, e temos também o Ricardo. Vamos lá, Duca. Então, todos esses servidores estarão lá, todos os servidores da Câmara são convidados, eu repito, toda a comunidade acadêmica, por gentileza, todos estejam lá para acompanharem conosco. Como está o Portal de Transparência da Câmara Municipal? Nós estamos, na verdade, superando, certamente, as expectativas, tanto do Ministério Público, quanto da OAB, quanto do Observatório Social. Nós implantamos agora, na nossa gestão, por exemplo, a licitação ao vivo, transmitida ao vivo, em tempo real. A dona de casa, que às vezes, vereador Almir Vieira, nosso vice-presidente, me concede mais dois minutos. Mais dois minutos, a V. Exª, pela sua parte. Muito obrigado. A dona de casa, que ouve tanto falar em corrupção, ouve tanto falar em fraude, em licitação pública, às vezes não sabe nem o que é uma licitação. Ela vai poder acompanhar pela internet, pelo Facebook, lá no seu celular, através da TV Legislativa, vai poder acompanhar as licitações, vereador Alexandre Caminha. Isso é uma demonstração de transparência, de responsabilidade, de comprometimento com os princípios fundamentais da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade. Nós precisamos, realmente, ter eficiência na gestão pública. Acho que é isso que nós queremos fazer, com muita transparência, até porque isso é uma obrigação do gestor público, é uma obrigação dos senhores vereadores. E, reiterando, eu quero agradecer à mesa diretora, porque tudo que temos feito é com o aval, com a cooperação da mesa diretora. Não é uma conquista desse vereador, é uma conquista da mesa diretora e de todos os vereadores desta casa, desta forma que nós queremos continuar trabalhando, para que a Câmara Municipal de Blumenau, na sua integralidade, possa fazer a diferença, vereador Bruno Cunha, nesse cenário tão tumultuado, tão desacreditado, que nós vimos hoje na política do nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.